Olá, eu sou Michel Amorim, vídeo novo aqui no canal Receita Nova e hoje eu vou ensinar um doce de abóbora delicioso, o clássico, tradicional, que eu aprendi com a minha mãe e olha que eu achei que era difícil e nem é, viu? É bem simples ele vai demorar um pouquinho mais que é o tempo do cozimento vão quatro ingredientes, a abóbora, o cravo, aliás, no tempo do cozimento dela vai soltando um aroma de cravo na casa que, olha, é muito bom aí você vai usar o açúcar e também você vai colocar o coco eu não gosto, né? Mas se você gostar, pode colocar e antes de eu mostrar aqui pra vocês as quantidades, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal porque aí, quando tiver vídeo novo, você é o primeiro a ser avisado pelo YouTube claro, não se esqueça de apertar o sininho e curtir já essa receita e aí, já se inscreveu? Curtiu o vídeo? então bora ver as quantidades dos ingredientes você vai usar 500 gramas de abóbora, duas xícaras de açúcar, uma colher de sopa de cravo da Índia meia xícara d'água e 100 gramas de coco ralado esse daqui, eu mesmo peguei o coco e ralei pra ficar uma coisa bem mais natural o legal dessa receita é isso, é um doce caseiro então chega de industrializado, tá? claro, tem açúcar? Tem mas comendo com sabedoria e com moderação, não faz mal e antes de eu mostrar o modo de preparo, aproveita que aqui no canal tem várias receitas e tem várias playlists então você pode ver doce, pode ver bebida, pode ver salgado e se divertir escolhendo a receita que você vai fazer então vamos lá, vamos ver o passo a passo a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma panela bem grande e aí você vai colocar a sua abóbora, na sequência o açúcar, depois o coco e por último o cravo e acrescente também meia xícara d'água e aí você vai ligar o fogo na altura média e tampar e deixe aí cozinhando por uns 30, 40 minutos até que a abóbora amoleça dependendo do fogo, da panela, esse tempo pode ir um pouquinho mais além mas você vai olhando, cuidando pra não deixar secar se for o caso, você pode acrescentar mais meia xícara d'água mas aí você vai sentindo se a sua abóbora já está amolecendo já está se desfazendo e secando a água passado o tempo do cozimento, aí você vai ver ela se desmanchando desmanchou, ficou molinha, está pronta aí você pode colocar o seu doce numa travessa ou em potinhos e colocar tudo dentro da geladeira pra servir gelado, no mínimo uma hora receita pronta olha, se vocês pudessem sentir o aroma, está muito bom gente, eu vou pedir pra vocês então compartilhar essa receita pra uma pessoa que você acha que tem que fazer ela pra você ok? Combinado? e agora eu vou experimentar esse doce aqui muito bom muito bom, delicioso e olha, uma dica se você gosta de coco, você coloca se você não gosta, não ponha e é só isso aí, é só se divertir se deliciar servir pra todo mundo gente, olha, façam essa receita eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai arrasar naquele almoço de domingo eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo tem mais receita gostosa até lá, tchau!